E aí meu, cadê o boleiro? Só por ele, né? Temos só por ele. Daqui a pouco ele chega, pô. Ele sempre compra as coisas, ele sempre compra. Ele vai chegar, pô. Mas essa vez tá atrasado demais, né, Didi? Fala, rapaziada. Boa, Boleiro. O mercado tava cheio, pai. O mercado tava cheio. Mas aí, ó. Comprei carne boa aqui, pai. Dá carne boa. Só depois do fim aí. Não vamos esquecer de pagar, né? Claro. Vai dar 25 cada um. Tá beleza? Tá tranquilo. Tá bom. Beleza, né? Boa, cara. Hoje sim, hein, Didi. Vai dar um churrasco bom, hein? Vai dar uma boa, Boleiro. Vai dar uma boa, Boleiro. Aí o carvão, os pão. Fala aí, Zio. Fala, Didi. Beleza. Olha, trouxe o Danone aqui ali, hein? Ah, eu trouxe o carvão ali, hein? Fala, cara. Beleza. Pô, conseguimos pegar uma carne e uma linguiça. Aí sim, ó. Carvão, pão e a cerveja tá aqui, né? Show. Tudo certo, pô, cara. Aí, tudo de bom. Vou botar gelar já, começar a fazer o fogo. Boa cruzada. Só pelo churrasco, hein? Carvão, Boleiro. E aí, Boleiro? Trouxe nada? Era pra trazer? Mas mandando no grupo lá, cara. É, cada um levava uma carne ou o que fosse... Mais de semana que tá marcado esse churrasco. Paca, eu não consegui ver o grupo, cara. Correria. Não, beleza. Foi em casa, né? Foi em casa, né? Foi em casa. Outro churrasco traz a mais. Feio de boa. Beleza, né? Vamos começar um pouquinho. Boa. Tá bom, hein? Só por esse churrasquinho aí, o cheirinho tá bom. Tá bom, hein? Tá bom. Aí, ó. Saiu o aperitivo agora, hein? Aí, ó. Pra abrir o apetite que depois vem aquela picanha, hein? Claro, aí, ó. Aí, ó. Pãozinho de alho tá... Pra abrir, né? Pra pegar, pra pegar aí, ó. Pra pegar aí, ó. Pra deixar a faca aqui, ó. Pra pegar aí, ó. Pô, obrigado aí. Pão já tá bom. Imagina o churrasco, pô. Aperitivinho, né? Aperitivinho, né? Tem que ser sempre, né? Sempre, pô. Boa esponjinha aí. Boa, né? Que bom, pô. Tu vai ver a carne depois, tu vai ver a carne. Hum. Só por atrás, só por a carne. Mas é, né? Bom demais, mas vou ter que ir nessa, tá? Não, assim, moleiro? Ah, eu falei pra minha mulher que hoje eu não ia ficar muito, né, cara? Tá, mas tu ficou só no aperitivo, cara. Não lembro, eu falei pra ela que hoje eu ia mais cedo pra casa. Não, não. O churrasco tava bom demais. Vou ter que ir nessa aí, tá? Fica aí, cara. Valeu aí, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Vai tudo essa carne de comer agora. Ah, vamos comer fora, né? Vamos comer. Vem, pai. E aquele lance? A bola veio, ó. Dormiu aqui, ó. Eu dormino, né? Eu dormino, né? Mas como é que é? Boleiro. Já pra casa. Vamos pra casa agora? É... Ô, só um... Não, agora. Tá na hora, pô. Bom, rapazada. É... Bom, vou ter que ir nessa aí, tá? Beleza, beleza. Beleza, beleza. Boleiro. Vamos, amor. Vamos, vamos. O domina. O domina. O domina. O domina. O domina. O domina o quê? Pois é, né? Ele falou que ia chegar aí. Vou ver, vou ver. Ó, mandou um áudio, mandou um áudio. Ah, tá chegando. Ó. E aí, Didi, beleza? Ô, meu, vocês estão com as mulheres aí no churrasco? Queria ver daí quem é a minha mulher que quer ir junto, né? Aí eu... Aí eu levo ela. Ô, boleiro. Não, 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 né? Hoje é só os homens, né? Mas depois do jogo, do time, é só os homens. Vem, vem, vem. Cola aí, cola aí. Tomara que ele não traga ela, né? Não, só que não faltava, né, cara? Ó. Ó. Ah, é só os homens? Não, não, achei que vocês iam levar as mulheres também. Cara, eu não vou conseguir. Fica pra próxima aí. No próximo churrasco eu vou, tá? Eeeeeeeeeee. E conheça esse filme. Eeeeeeeeeee. Eu conheço ele, hein? Eu conheço, hein? Beleza, beleza, moleiro. Beleza, beleza. Abraço, moleiro. Ah, tá louco que vem meio, cara. E é bom chover de dinheiro. Ah, geladaço. Não, pega lá, pega lá, né? Não, pega lá, né? Mas já tá. Faz prontos de churrasco aí. Faz churrasco aí, hein? Faz churrasco aí. Faz churrasco aí, moleiro. Não, não. Hoje eu não vou tomar. Não, não. Ah, não, não. Vou dar uma segurada. Eu tô de boa. Hoje eu vou ficar só na agulha mesmo, cara. Não, não, não. Hoje eu não vou tomar. De boa mesmo. Tranquilo, tranquilo. Tá, beleza. Pega lá, pega lá. Pô, beleza? Aqui, ó. Vamos lá, moleiro. Esse aqui, ó. Não, lembra desse aqui, ó. E se de dia a gente briga, Na noite a gente se ama, É, boa, não, não, ô, ô, ô. Tá, 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 tá. Mas pra quem não ia beber, tá bom, né, moleiro? Eu não vou negar que sou louco por você. Durpiu, aí. Goleiro, ó. Ô, goleiro. Pô. Pô. Ih. Ei, boleiro. Desligou. Ô, goleiro. 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 Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Ajuda aqui, mano. Mas eu tô aqui. Tá louco, ele é muito pesado. Isso que ele falou que não ia beber. Eu não ia beber água. Tá louco. Meu pai do céu. Ah, vou lagar aqui mesmo. Ai, DJ. Aí sim, hein. Não ponto, não canto, pô. Fala, goleiro. Fala, goleiro. Boa cerveja aí, pai. Beleza. Ô, goleiro. Só duas aí. Que marca é essa aqui, cara? Nunca vi essa marca. Cara, é uma marca nova aí. Tava 85 centavos o latão. Ouvir falar que é muito boa. Tá aí. Tá quentinho, né, goleiro? Não, não. Só botar gelar aí. Tá boa, tá boa. Que isso? Dá que eu boto gelar aqui da carne. Vai lá, vai lá. Cervejinha boa, pô. Pô, fazia tempo que a gente não fazia o churrasquinho do time aí. Muito tempo, né, pô. Tava na hora, já. Tava na hora. Cervejinha gelada e churrasco, comida total, né. Total, né. Ainda mais com esse calor aí. Tá louco, ainda mais com esse calor, né, pai? Ah, tá. E a carinha como é que tá aí de jeito? Tá quase, tá quase. Tá bonita, hein. Tá bonita, cara. Mais um pouquinho, ó. No ponto. Ah, tá nesse calorão. Tem alguma coisa pra tirar já aí, Didi? Não, desce bem demais. Não, eu vou tirar o aperitivo aqui. Vou tirar o aperitivo. Aham. Tá bonito, hein, Didi? Oi, Didi. Quem te viu, quem te vê, hein. Tá bom mesmo, né, Didi? Não, tá bom, tá bom, tá bom. Só pode estar, né. Pega a faca lá pra nós, ó. Pega a faca lá, pega a faca. Pega a faca, ó. Ah, isso aqui tá bom, hein. Aí, Didi. Aí a faca, hein. Boa, boa. Vou pegar. Aqui tem uma tábua também, ó. Ó, vou tirar. Vou tirar aqui. Ó, vou tirar, né. Oi, Didi? Pega mais um pra nós lá. Ó, Bodeu, tá de brincadeira, né. Quem? Tomou tudo o meu chopp, não pediu. E aí, a tua lata que trouxe. Não, não, mano. Eu trouxe a cerveja pra vocês tomarem, né. Não, pode tomar a minha cerveja lá de boa. Mas quem tu vai tomar? Trouxe duas latas só. Não, não. Isso lá pra nós. Quer tomar esse chopp aqui? É bom e a tua, não. Não, não, não. Vai tomar a tua. Não, não. Não, não. Não, não. Nem sei o que que é aquela... Cala a boca, moleque. Ei, mano, acho que não tá na hora de virar aí, hein. Não, porque eu já vou tirar. Não, vira aí, fica tranquilo. Mas ali não tá muito baixo esse espeto aqui? Não, só não mexe ali, não. Eu acho que tá muito baixo? Não, tá bom, tá bom, tá bom. Não, tá ótimo. O fogo tá bom. Não, não, tá tranquilo. Tá louco, cara. A altura não, o fogo tá alto. Sim, não. Não tá de boa. Tá tranquilo. Cara, não sei. Aquela cara ali. Não, não. Ó, a gente te chamando lá, moleque. Cara... Não tá com uma cara boa, hein. Não, moleque. Tá bom, cara. Fica tranquilo, cara. Não, não. Tá, então... Quer assumir? Quer deixar que eu cuide? Não, pode deixar. Boa sorte. Rapaziada, aperitivo vai sair aqui agora, hein. Aí sim, moleque. Nossa, o meu chupasqueira, né? Vamos ver se tá bom, né? Aí sim, ó, rapaziada. Tá velha. Ó, rapaziada. Não, 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 não. Tá bom legal, tá bom. O chão top aqui, ó. Nem precisa, pá. Deu só uma passadinha, mas tá bom. Não, vou esperar a carne, vou esperar a carne. Valeu mesmo. Valeu, boleiro. Obrigado. Não precisa de aperitivo, a gente espera a carne, a gente espera a carne. Ah, é isso aqui, ó. É isso. Já veio pra vocês aqui, né? Não, não é, boleiro. Não, não. Tá aqui, ó. Acabando a mesa, já. O restante, o boleiro, como sempre, é atrasado. Daqui a pouco ele chega, sempre atrasado. Sempre. Fala, rapaziada. Desculpa a demora aí, que a mulher teve que sair, daí eu trouxe meu filho junto. Ele vai ficar no churrasco com nós aí. Ah, tá. Senta aí, filhinho. Senta aí, boleiro. Cara, só no celular. Não, em casa, ó. Em casa é uma briga pra comer. Só no celular, joguinho, joguinho. Mas aí, como é que deu o jogo? Tá pronto, o jogo deu bom. Ah, cara, hoje não consegui vir jogar, aí tava na... O importante é que tu chegou pro pós-jogo, né, boleiro? Claro que chegou pro pós-jogo. Claro, claro, claro. Não, e agora voltou o negócio de serão lá na firma. Ah, nem falo isso aí, ó. Nem falo, nem falo. Faz uma semana que eu tô indo às 5 da manhã, hein. Sim, eu também tô nessa. Ah, deu uma parada agora. Bom, mas se não come uma carinha. Ah, bora, bora, bora. Vamos, bora, bora. Ficamos conversando. Tem... Não, tem mais essa ali, né, na churrasqueira? Tem mais um pedaço ali, acho. É, não, é. É, não, é. Pega um pedaço ali. Pega um pedaço ali. Pega um pedaço ali. Se tava show de bola, eu vou indo nessa. Obrigado por ter vindo, bora. Deu quanto aí? Deu 52, cara. Como 52? Tu e teu filho. Não, não, a criança não paga, né? Tá bom. Vamos cobrar do guri, né? Não, mas ele... Tomeu um pouquinho sim, bora. Não, criança não paga em lugar nenhum, né? Dá mais. Não, não, não. Até mais. Pega aqui, pega aqui. Ô, rapaziada. Não, não, imagina. Imagina, o churrasco é só pros homens, né? Não, vamos cobrar. Criança e mulher não se cobra, né? Não, que isso. Tá? Vou indo nessa aí, tá? Comeu por dois ali, cara. Não quer pagar. Tá bom demais. Eu falei. O pai sabe comprar as coisas, né? Foi bem, foi bem. Foi bom demais. Mas tem um compromisso, tem que chegar lá. Tá bom, rapaziada. Só vamos acertar ali. Deu 25, cara. Ah, sim, claro. Calma. Calma aí. Babler. Acho que a carteira ficou na outra mochila. Não sei o que vai notar. Esqueci. Pode pagar a semana? Tá. Tá bom. No próximo jogo, tu me paga ali. Tá? E aí, DJ? Babler, tem só cartão. Não, mas faz o Pix aí. Pix? Claro, claro. Deixa eu ver aqui. É o meu telefone? Ah, eu tô sem bateria. Não, mas eu chego em casa, eu carrego e faço um Pix. Depois me manda com a chave. Tá. Tá. Vou passar ali na tua casa e eu já deixo pra ti trocadinho, pode ser? Tá. Tá, não, não. Beleza. Fechou todo. Só pra ajudar a limpar isso. Só pra limpar isso. Só pra ajudar a limpar isso. Tem que ir, ó. Tem que ir, ó. Rapidão. Sempre assim. E aí? E aí? E aí? Já começou, já saiu. Já tá rindo. Já saiu, já veio lá. Fica uma criançada só no celular, né? Só, só, só. Não, cara. Não, não. Não, não. Não come essa boneca aí, meu larga. Comeu um só. Foi isso, não rindo. Não consigo ver. Ah, não, mas dá boa. Acho que deu pra... Deu porrada. Eu não consegui. Deixa eu ver. Já tá logo. Já tá logo. Já tá logo no celular. Já tá logo no celular. A£ÍA à FICHAÓN Afeira da cor. Na£ÍA à FICHAÓN A£ÍA FICHAÓN A£ÍA